A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça determinou que o juízo da execução em São Paulo analise pedido de Ana Carolina Jatobá para progressão ao regime aberto. Ela foi condenada junto com Alexandre Nardone pelo assassinato de Isabela Nardone em março de 2009. O juízo da execução penal havia exigido que ela se submetesse a um teste psicológico como condição para análise da progressão de regime, sem, entretanto, apresentar fundamentação adequada para a medida. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, alegando constrangimento ilegal, sustentando que Ana Carolina já teria sido submetida a exame criminológico e que a manutenção do regime mais gravoso representaria constrangimento ilegal. No recurso em habeas corpus julgado no STJ, o relator, ministro Messode Azulay Neto, concluiu que a decisão do juízo de primeiro grau e o acórdão do Tribunal de Origem estão em contrariedade com a jurisprudência do STJ em flagrante ilegalidade que deve ser sanada. O ministro observou que meses depois da determinação e da realização de exame criminológico que foi feito, o juízo da execução penal exigiu a submissão da recorrente ao teste de Rochá para análise da progressão ao regime aberto, sem apresentar fundamentação idônea e pautada em elementos concretos e pertinentes. Legenda Adriana Zanotto